Sofie escreveu uma carta pra fara da mamadeira, tá certo? Dizendo que papai jogou todas as mamadeiras fora e esqueceu de colocar debaixo da travesseira Que por favor, considere a tampinha da garrafa da mamadeira como símbolo a sua emília Hoje a gente comprou dois livros, isso aqui é a Kleine Rabenzocken 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 São cinco histórias em um livro só, eu adoro, amo esse tipo de livro que é muito mais barato do que comprar os cinco livros Se o livro já custa 12, 15 euros, eu compro cinco em um só por 15 euros e são historinhas muito fofinhas Esse aqui é o livro que a Sofia comprou, ele tem 283 páginas Sofia está aprendendo a ler e não sei se essa história é alemã, mas eu acho que sim É alemã, sim E aí ela vai ler, vai ser o primeiro livro dela, espero eu, porque ela vai ler bastante Porque ela está com preguiça de ler na escola, ela não gosta de ler, mas ela escolheu o livro Custou 13 euros Olha, isso é de um filme, olha aqui Isso é de um filme, né? Filme É porque isso é que é uma historinha mesmo e aí no livro foi inspirado um filme Olha aqui as fotos, é muito... E é o livro que a Emília quer ler agora Olha, três razão Boa noite, gente Aqui está chegando a 32 graus, é por isso que já está o ventiladorzinho ali Bota aí debaixo do seu travesseiro Vai ter uma surpresa para ela Será que ela vai trazer um... Ela vai trazer uma boneca? Enfim, está fazendo 32 graus, mas lá fora está tempestade Não sei se dá para ouvir os raios-lampagos e raios O que a fadinha botou debaixo do travesseiro dela Mostra aqui rapidinho, Mimi 5 euros, minha gente 5 euros E tu vai comprar o que com esse dinheiro? Uma boneca E aí Sofia deu uma carteira que era dela quando ela era pequenininha para a Emília agora 5 horas da manhã As duas acordaram 5 horas da manhã para ver que a fada da mamadeira tinha deixado bastar do travesseiro Aí o papai hoje te deu dia de férias Hoje é sexta-feira E aí ele fez ovo para eles comerem É esse ovo que eu não gosto Teriam coragem, minha gente Já ouvi falar que no Brasil muita gente também come ovo assim O sábado hoje Foi um sábado preguiçosinho A gente deu uns passeadinhas no parque E ela está treinando com patins dela Que ela ganha de aniversário Pouco Antigamente ela tinha aqueles patins Que são duas rodas na frente Duas atrás Papai vai tentar subir com a nossa drone Mas eu estou achando que a drone A bateria não estava funcionando Um negócio de abelhas Que massa Faz uns 5 anos Que eu tenho essa drone, minha gente E a gente nunca aprendeu a voar com ela O Fábio tentou agora Mas a gente nunca aprendeu a voar com essa drone E a Emília está dizendo de novo O Fábio não sabe Está apertando na doida Acaba estar dizendo É isso que acontece Quando você compra uma coisa muito peba Muito barata Foi bem barato Depois de uma noite muito tensa Muito cheia de aventuras na internet Com temas bem polêmicos Mas necessários lá no meu Insta Estamos tomando café da manhã Papai fez croissant com chocolate Queijo Outros para comer com marmelada Já estou aqui enviando vídeo Postando vídeo para vocês E é isso Hoje é domingo A gente está agora num lugar chamado State Park Paz É tipo um parque No meio da cidade grande Achamos 50 centavos de euros O papai agora está na sessão fotográfica com a Sofia Quero fazer uma foto panorâmica Panorâmica é o nome, né? Estou aqui sentada Porque 50 centavos Aqui, né? No chão É o que menina? A gente chegou do parquinho que a gente estava Deu um negócio de água E eu fiz um negócio de água Toda feira Bom dia, gente Meu dia começou faz muito, muito tempo Muitas horas Hoje vai fazer 31 graus Por isso que elas estão super Modo de verão Eu queria mostrar para vocês Olha como a gente deixa a casa antes de sair A gente baixa bastante Tem gente que baixa inteiro Essa proteção ali da janela Coisa Mas normalmente a gente Deixa o negócio para baixo Que é para o sol Não deixar a casa muito quente Meu look hoje Dá a Shine para ir trabalhar Não Pode levar a carteira Foi mesmo? Sim Sim, agora conta a Sofia Foi mesmo? Sim, agora conta a Sofia Olha só Ah, entendi Hoje é quinta-feira Semana que vem A nossa vizinha Pequenininha russa Vai ter aniversário Né, Sofia? Hoje não Semana que vem Você vai uma horinha No Quintagarten novo, né? E a Vindelfê Eita E a Vindelfê vai vir Vai ser a fadinha das fraldas Vai levar a fraldinha de Emília embora E agora, Mimí? Que lindo Ela disse então Que significa Então eu vou ter que ir no banheiro Fazer cocô na privada E é isso Sofia, a gente comeu hoje Pãozinho, torrada na verdade Com marmelada São sete horas da manhã quase Vamos nos arrumar já já Para a gente ir Saúde Ontem o dia foi bem cheio Fiz o esporte com a Carol Deixei tudo Do jeito que estava na sala E fui embora dormir De que é aquela calça ali no chão? Eu não Mãe Isso é tua, Sofia, Emília Não, amor Isso é de Sofia mesmo Gente, eu estou bem cansada Eu queria muito, muito Tirar férias ainda Esse mês de julho Tirar uma semana Não para viajar Mas para ficar em casa mesmo Eu estou muito cansada Eu estou muito estressada Nos últimos dias Não estou conseguindo dormir direito Com tanta coisa Que se passa pela minha cabeça Ansiedade, sabe? Tanta coisa para resolver Às vezes são mínimos detalhes Tipo, conta que eu tenho para pagar Só que aí você tem que entrar no app Na celular E tem que dar um monte de número E aí eu não sei os números decorados Eu tenho que passar para o papel Aí eu sempre penso Ah, então amanhã eu vou fazer isso Aí eu não faço Eu vou deixar para amanhã de novo E aí hoje, por exemplo É o dia que vence Vamos dizer assim E eu vou ter que arrumar um tempo hoje No meu dia muito louco Para poder fazer isso Ai Assim Isso é tipo É um exemplozinho de nada Uma coisa pequenininha de nada Que são várias e várias e várias Dessas coisinhas pequenininhas Que deixam a cabeça da gente muito cheia E aí essa semana Eu estou trabalhando vários dias Até mais tarde Até as 5 horas da tarde Porque Uma das meninas com quem eu trabalho Ela está de férias Aí dei um rolinho lá com ela E vai demorar para ela poder voltar E Eu vou ficar trabalhando várias semanas Vários dias Até mais tarde Eu já fico sofrendo de antecedência E piorou É que eu não consigo dormir mesmo Mas eu dormo Demoro para adormecer Isso aí são vários sonhos Turbulentos, sabe? Enfim Essa semana a gente está tendo A semana especial de profissões Na Alemanha E eu estou fazendo live Praticamente todo dia Eu amo De paixão É muito gostoso É muito legal Só que é cansativo Para caramba Para mim Porque é aquele horário assim Hoje eu tenho que me encontrar Com a pessoa antes Eu tenho que me maquiar Me arrumar Sempre tomo banho Antes das lives Para me sentir bem Renovada Depois de um longo dia de trabalho Chego em casa Faço esporte Arrumo um pouco mais a casa Aí eu vou para a live Depois das lives As meninas já estão De super mau humor Prontas para dormir E não querem adormecer É treta, minha gente É treta de todo dia Mas a gente sobrevive, né? Quem quer que a mamãe Que mais vamos viver Que eu quero mais uma irmã E aí? Tu vai cuidar da tua outra irmãzinha também? Sim Quando É só quando a Emília É grande Vai demorar Sim Porque é melhor Aqui na Alemanha Tem uma maquininhazinha Que você vai colocar O seu celular aqui E aí você pode Simplesmente vender O seu celular A máquina Não é massa? Aqui eles ensinam Bem direitinho Aonde colocar o que E aí você coloca No final das contas O seu cartão E recebe o dinheiro O seu celular